A TV Guará e o programa Voz das Ruas com absoluta tristeza informam o falecimento de Luiz Fernando Pinto, o nosso querido Zumzum. O velório ocorre neste momento na Pax do Centro. Seu sepultamento acontecerá às 16 horas no cemitério do Gavião. Bom descanso, companheiro. O Luiz Fernando Pinto sempre esteve presente aqui no Voz das Ruas desde o seu início, desde o começo do concebimento. A última participação que ele fez aqui, gentilmente, foi no desligamento do sinal analógico, que não faz nem meses, né? Então vamos lembrar nesse trecho aí a última participação do Luiz Fernando aqui no Voz das Ruas, aqui no nosso humilde programa. O Tom Chaba fará o sepultamento do sinal analógico na TV Guará. E pra isso eu não faria sozinho porque não tenho competência tal pra isso. A TV Guará já nasceu digital, já nasceu plena, já nasceu com a tecnologia avançadíssima. Mas eu trouxe aqui o profissional que faz com que essa lembrança, essa nostalgia da TV analógica seja revivida todas as sextas no Zuzum Noturno. Para desligar o sinal analógico comigo, recebo aqui Luiz Fernando Pinto, Zuzum, a lenda da televisão maranhense. Zuzum, obrigado por aceitar esse convite, bicho. Prazer todo meu. Você sabe que sempre que você chamar eu tô... Mas você consegue sepultar direitinho o sinal analógico? Olha... É em terra antena todo dia, Zuzum? Eu vou só te fazer uma pergunta aqui. Faça, fica à vontade. Você lembra da Empire? Naquela televisão que você ligava, passava três horas pra esquentar pra poder aparecer em Empire? Manivela! Pois é. É? Já era analógico. Mas você começou a que ano, Zuzum? Na profissão, ou Zuzum? Na televisão, na atividade profissional mesmo, com o microfone bem enxergando... Na atividade profissional, eu comecei em 79, 78 pra 79, o sistema globo de rádio e televisão. E tinha televisão aqui no Maranhão, Zuzum? Ou tu começou lá fora? Não, mas quando eu cheguei aqui já tinha televisão. Não era igual hoje, lógico. Não era. Até porque o poder aqui existia, porque naquela época era o seguinte, quem tinha uma televisão, quem tinha um aparelho, era rico. Era como sempre, ah, agora tem um telefone na casa dele, tem um carro, tem uma televisão. Então esse cara era o cara. Era bom demais, era do ramo. Agora, qual era o problema da televisão? Em vez do que tinha que dar umas três ou quatro porradas em cima? Pra ir mais vontade. Houve um programa, Crianças do Mundo. Sim. E aqui no Brasil, os programas que não falham a memória, eu não entendo quem. Então cada país mostrava uma coisa. Na época, a seleção brasileira no auge, Pelé no auge. E aí, eu nunca esqueci disso, eu já tava no meio, jornalista. Aí quando o Brasil, vai entrar o Brasil, vai entrar o Brasil. Aí quando o Pelé pegou o microfone, ele ficou, parece que ele se joga no barato na televisão. Aí o cara gritou de lado, dá-lhe uma porrada nele. O cara, pum, voltou a imagem. Aí hoje, cara, hoje você bate pau. A televisão de rio. É tudo touchscreen 4K, então. É o seguinte, ó. Quem inventou a bagulha de copo lá, é pra que soa. A televisão, eu tô lembrando, é pra que soa. É uma moça que levanta. Luiz Fernando vai ajudar a gente. E pra ter aí uma animação, vamos quebrar a televisão analógica. Pode chutar, Luiz Fernando. Dá pra chutar aí, Luiz Fernando. Vai. Não, é pra chutar mesmo. Vamos lá. Quebrando a TV analógica. Seguinte, gente, ó. Daqui a pouco, mais homenagens a Luiz Fernando Pinto, que infelizmente faleceu ontem. O nosso Zuzu Noturno se foi e o VDR presta aqui todas as condolências, todas as homenagens merecidas a esse grande ícone da comunicação do Maranhão. A TV Guará e o programa Voz das Ruas, com absoluta tristeza, informam o falecimento de Luiz Fernando Pinto, o nosso querido Zuzu. O velório ocorre neste momento na Pax do Centro. Seu sepultamento acontecerá às 16 horas no Cemitério do Gavião. Bom descanso, companheiro.